Eu penso que é necessário que reconheçamos os protagonistas, reconheçamos aqueles que efetivamente foram os autores, foram quem efetivamente deu o golpe final ao colonial fascismo em Portugal, e sem dúvida que foi o movimento das Forças Armadas. Isso é algo que não se pode rejeitar. Um outro aspecto também é que não se tratou apenas de um golpe militar, mas também uma verdadeira revolução, na medida em que a questão não se passou apenas nos quartéis, com a eventual tomada do poder de uma facção militar ou da perda de controle por parte das autoridades e a entrada em vigor do novo regime. Não porque imediatamente, no mesmo dia, por aquilo que nós pudermos acompanhar e acabamos por vir a saber depois, houve uma verdadeira revolução. Na medida em que o povo, com essa atuação muito simbólica de levar os cravos para meter-nos canos das espingardas, o povo abraçou o 25 de Abril e abraçou-o como sendo um dia seu, como sendo uma revolução sua. Por isso, não se pode deixar de reconhecer que o 25 de Abril é, em primeiro lugar, uma conquista do povo português. Mas não se pode também dissociar essa conquista do povo português das lutas de libertação que tiveram lugar nas colónias. E sem as quais foram, que foram lutas essas, que foram um verdadeiro acelerador do processo revolucionário em Portugal, e que acabou por desembocar, precisamente no dia 25 de Abril, levado a cabo por militares, o que resultou, sobretudo, da constatação da impossibilidade de uma vitória militar, particularmente na Guiné. E daí que se tenha de realçar, efetivamente, o papel importante que a luta europeia e a IGC teve no chegar a esse dia. Porque foi, particularmente na Guiné, onde as movimentações foram mais intensas, no sentido da criação do movimento das Forças Armadas, a maior parte dos comandantes, dos dirigentes do MFA, passaram para a Guiné, inclusivamente o próprio general Spínola tinha sido governador na Guiné. Portanto, a luta do PIGC, e chama a atenção, a luta do PIGC quer dizer que os caboverdianos também estiveram envolvidos nesse processo, porque, da mesma maneira como, isso aliás é uma questão bastante interessante, de um lado os caboverdianos eram apresentados como o grande produto do luso-tropicalismo, que viria, de certa maneira, a encarnar o grande sonho daquele Portugal pluricontinental, e que seria o resultado dessa chamada missão civilizadora de Portugal nos trópicos, isso para o consumo do estrangeiro e também, de certa maneira, para nos enganar a nós os caboverdianos, mas na Guiné-Bissau éramos os piores diabos que podiam existir, porque éramos apontados como sermos responsáveis por todos os problemas que o exército português enfrentava na Guiné. Por isso, não é possível dissociar os caboverdianos do 25 de Abril, e eu penso que isso é um motivo também de orgulho, porque, obviamente, estamos associados, sem dúvida, a essa data. Mas, por outro lado, eu penso que são os próprios portugueses que o reconhecem, é de notar que, por exemplo, Cabral é uma das figuras que estão a ser celebradas no quadro do 25 de Abril em Portugal.